Na aula de hoje vamos falar sobre os 12 arquétipos de Carl Jung Carl Jung foi um grande psicanalista do início do século contemporâneo de Freud e desenvolveu uma teoria baseada nos seus arquétipos Você sabe o que é um arquétipo? São representações da psique, são protótipos, são modelos Na verdade, arquétipos são ícones E eles representam o inconsciente coletivo, independentemente da sua cultura Essas imagens ficaram registradas na psique humana e muitos acreditam que isso seja incorporado ao nosso DNA Vamos falar de cada um deles Mas vale lembrar que sempre um se sobressai frente aos outros dando uma representação maior do que é aquele indivíduo Vamos lá? O sábio O sábio é o pensador livre, intelectual, inteligente, busca análise lógica e tem medo de ser enganado Seu ponto forte é a sabedoria e seu ponto fraco é o pensar demais e não realizar O mágico O mágico é o transformador, está em constante crescimento e tem como objetivo realizar seus sonhos Sua fraqueza é a tendência à manipulação Seu talento é achar o ponto de ganha-ganha sempre O explorador é o viajante Seu maior desejo é a busca de novas experiências e aventuras Quer descobrir o mundo Sua fraqueza é a busca constante sem encontrar um caminho Gosta de liberdade e detesta a prisão Gosta de parecer desajustado Seu talento é a autonomia O herói busca o poder, tem muita vitalidade É disciplinado e persistente Valoriza sua honra e sua imagem Prefere tudo a desistir Pode se tornar controlador, arrogante e ambicioso Está sempre querendo provar algo para todos Não lida bem com as fragilidades O criador é um artista, muito criativo e busca sempre a liberdade É autossuficiente, busca sempre fazer coisas novas, deixar sua marca no mundo Pode se tornar melancólico e geralmente é um perfeccionista O rebelde O rebelde é um transgressionato, revolucionário, provocador Gosta de ser do contra, não gosta de regras Pode se tornar autodestrutivo com tendência para o uso de álcool, drogas e muitos vícios O tolo ou louco gosta de divertir as pessoas É autêntico, muitas vezes sincero demais Pode se tornar inconveniente Vive o presente Pode ser libidinoso, preguiçoso e guloso Seu maior medo é chatear as pessoas Desperdiça o seu tempo com coisas inúteis Sua qualidade é a alegria contagiante O amante Já o amante é só coração e sensibilidade Gosta de amar e ser amado Valoriza a estética, o belo Sua busca é por relacionamentos E evita a solidão, seu maior medo Tem problemas com o envelhecimento Deseja agradar a todos E tem problemas com a sua aceitação O cara comum Já o cara comum é o generalista Os tomem conta dele Precisa do consentimento das pessoas Seu maior desejo é o pertencer Tem medo de ficar de fora do grupo Por isso sempre quer agradar tudo e todos A empatia é seu grande talento O cuidador Já o cuidador se acha mais forte do que todos Está sempre protegendo as pessoas que gosta Acaba se sacrificando pelos outros Pode se tornar um mártir Tem medo de ser egoísta e ingrato Seu talento é a compaixão e a generosidade O penúltimo dos arquétipos é o governador Um líder nato Gosta de decidir e definir as coisas Sempre coloca a regra do jogo Busca sempre a excelência Pode se tornar um déspota Ou muito autoritário Seu maior medo é o caos Ou a perda do prestígio E por último O inocente Ele é o sonhador Parece que vive num mundo cor-de-rosa Tem dificuldades de conviver com a realidade Quer sempre pertencer Tem fé e otimismo Mas pode se tornar chato E daí, gostou do vídeo? Qual é o seu arquétipo dominante? Aqui nos comentários Não se esqueça também de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações Para que possamos fazer mais vídeos assim Compartilhe esse vídeo com seu amigo médico Para que o canal da MDoctors Também chegue a mais pessoas Um abraço